Cê é louco, mano. Às vezes eu até forço pra conseguir tentar chorar, eu não consigo. É, mano, eu já levei muito espancadão, eu choro, tipo, de raiva. Não, Bob, cê chora bastante, cara. Eu sou chorão, eu não sou chorão, eu sou chorão. Eu tento falar que eu sou chorão, eu não sou chorão, eu não sou chorão. Ah, o Bob já tá querendo chorar também, qual foi, mano? Qual foi, mano? Opa, filho. Só te agradecer a Deus, mano. Esse cara aqui que cê é louco falou várias coisas pra mim ali embaixo. Cê é louco, a vocês, mano. Eu só, cê tá ligado, eu não consigo reagir, mano. É só agradecer a tudo que tá acontecendo, mano. Eu não sei porquê. Tantas coisas boas assim do nada. Eu só agradeço a Deus e cê é louco, parça. Muito obrigado de verdade, mano. O bagulho é recompensa de todas as pancadas que cê já levou, mano. Uma hora vem, mano. Você aí em casa que leva a pancada, que fala, porra, minha hora não vai chegar. Quando cê persiste, o bagulho chega, mano. Isso aqui aconteceu com todos os MC que hoje cê fala, porra, Esse cara tá famoso, mano. Todo mundo passou o perrengue, mano. E sabe qual que é a estratégia? Todo mundo passou, mano. Sabe qual que é a estratégia? Sabe qual que é a estratégia que esse moleque tá fazendo? Aquele. É. A mesma que o Predela já fez. A mesma que vários outros MCs, mano, de batalha. Foi fazer o nome em São Paulo inteiro. Foi correr por São Paulo, mano. Nas batalhas. Raikais fez isso. Raikais também, caralho. Raikais começou por São Paulo. Não, mas eu falo assim, correria de batalha mesmo. Aí é outra filha. Então, o Predela fez o nome dele em São Paulo inteiro. O Predela fez o nome dele pelas batalhas. Sim, mano. Vários MCs. É a mesma estratégia, mano. Tipo assim, ele tá fazendo o nome dele, mano. Por isso que... Daqui dois anos não vai estar trocando essas ideias. É. E ele vai estar, tipo, como? Popstar. Rapstar. É, mano. Esse é o incentivo, mano. De verdade. Você não acredita. Ele consegue. O Mikezinho, mano. Fala aí a Mikezinha. Sou fã do Mikezinho. Deis anos atrás. Eu achava que ele nem ia gostar de mim, o Mikezinho. Caralho. Mano, sou muito fã de vocês, mano. Puta que pariu. O Mikezinho é marrento pra caralho. Aí eu falava, mano... Mano, eu pensava a mesma coisa no Mikezinho. Pro Mikezinho começar a conversar comigo. Não, eu olhava o Mikezinho. Ele colava na produtora. Eu olhava o Mikezinho rimando. Fazia dois meses. Eu falava assim, mano. Ele é muito bravo, mano. Muito marrento, mano. Mano, ele colava na produtora. Aí eu falei, tá, porra. Como é que eu vou encostar nesse jeito assim com o Mikezinho, mano? Pá, aí daí que eu trombei. Na primeira vez. Não acredito. Esse é ele mesmo? Mano, é gente da gente, né, mano? Tipo... Mas eu e o Mikezinho, nós já tínhamos uma coleta de dois meses. E outra fita, viu, Mikezinho? Ó, cobrança ao vivo aqui, ó. Você tá debendo uma música pro Raikais. Vai chegar uma guia no seu WhatsApp. Ai, papai. Em menos de uma semana, a braba. Vai ver. A braba. A braba. Pelo amor de Deus. Eu tenho que parabenizar todos vocês, irmãos. Tá ligado? Vocês são incríveis. Tá ligado? Vocês são revolucionários. O que o Raikais fez em 2012, né? Em 2013, 2014. Vocês estão fazendo agora, monstros. Você é louco, mano. Vocês estão... Viu com vocês, né, mano? Quem vê de fora vê melhor. Tá ligado? Eu falo pra vocês. Eu não... Quem tá ali vivendo o momento, não consegue ter uma visão ampla, né? Eu tô vendo de fora. Quem eu escolhi pra fazer o clipe da minha vida? O trabalho da minha vida aqui em Conco que eu tô gravando hoje, em tempo real? Vocês. Pô, isso que eu ia perguntar. Mas quer explicar pro rapaziada o que você tá fazendo aqui hoje? Eu tô gravando o trabalho da minha vida, irmão. O trabalho da vida dele, Flamengo. Que da hora, mano. Que da hora, mano. King Kong. Saiu as prévias lá. O bagulho estourou. Tá todo mundo comentando. Quer saber, Marquinhos? Eu não tô nem... Eu tô um pouco me fodendo pra número. Se bater, se não bater. É o trabalho da minha vida. Sabe por quê? Porque eu devia isso pro meu grupo. Pro Raikais. Eu devia bater esse recorde. Eu devia estar registrado ali. Família, ele acabou de me falar aqui que vai ser o primeiro MC brasileiro a entrar pro Guinness Book. E é isso mesmo. Aê, tamo chegando. Aê, Guinness Book. Aê, tamo chegando. Nosso representante aí, ó. Porque o Brasil merece isso. Não merece, Mike? Que demais. Ô, Bob. Não merece, mano. Eles merecem conhecer nós. Eles merecem conhecer nós. Primeiramente, mano. Eu queria pedir perdão pra todos os MCs. Qualquer um MC que eu possa ter ofendido uma vez nessa vida. Tá ligado? Eu vou seguir a mesma linha do Matuê. Porque a King Kong me deu um desgaste emocional muito grande. Não sei se vocês estão percebendo. Eu tô muito magro. Tá ligado? Eu perdi muitos quilos mesmo. Eu fiquei muito mal. A pressão psicológica é muito grande. Ficou muito grande em cima de mim. Quando eu achei que era uma música como a Happy Lord. Ah, vamos fazer ali rapidinho. Demorou. Não, não é. Isso botou uma pressão em cima de mim muito grande. Me adoeceu. E assim, eu comecei a perceber que o que eu tô fazendo é pelo Brasil. É uma coisa pelo nosso rap. É uma luta maior, né, mano? Tipo, olhem pra nós. Foda, irmão. Olhem pra nós. Olhem as nossas condições, tá ligado? E olhem o que a gente consegue fazer com as nossas condições, tá ligado? Eu também já adoeci num processo de disco, mano. Tá entendendo, mano? Nós somos os melhores do mundo, mano. Você é monstro, parça. Você vai, mano, você vai levar o nosso país mais longe, irmão. De verdade. Então, tipo assim, é um recado daqui lá pra fora. Olhem pra gente aqui, ó. O Brasil, dentro das nossas condições, um presidente vagabundo que a gente tem. Só tá fudendo a cultura mesmo. O povo passando fome. O povo no veneno, falindo. Suicídio em alta. Depressão pegando firme. Que eu nunca vi nunca nada comparado como tá sendo agora. Crise de ansiedade em geral. Crise de ansiedade generalizada, como você tá falando. Olha as nossas condições e o que o rap brasileiro... Eu não gosto de falar rap nacional. Eu falo rap brasileiro. Olha o que o rap brasileiro tá fazendo. Nós somos os melhores do mundo, mano. Isso é um recado daqui lá pra fora. Olhem pra nós. É isso mesmo, cachorro. Porra, brother. King Kong, porra. Aqui no Brasil, o King Kong não morre. No mundo ele pode ir. Os caras dêem a notícia que ele morreu. Aqui ele mata. Ele mata pesado, entendeu? Ele mata na tortura. Ele mata na tortura. E, mano, muito obrigado de coração, parça. De verdade, meu. Por ter acreditado no trabalho do Aldeia Filmes aí do Celal, mano. Tiago Celal, moleque que tá com 19 anos de idade. Nós foi lá pra Porto Alegre, que ele tava com 18. Tinha acabado de fazer 18. E, mano... É um gênio. É um gênio. Um gênio. Ele... Poucas palavras e muitas expressões. Tipo, se eu olhava pra ele assim, eu falava, mano, o que esse moleque vai fazer? Porque ele não conversava muito. Ele só fazia. Eu falava, carai, esse menorzinho é zica, velho. Eu ficava olhando, observando ele assim. Eu falava, velho, o que ele tá fazendo com essa câmera? Porque ele começa a fazer os bagulho com a câmera, assim. Irmão, vocês... Já pensando no efeito natural da edição que ele faz. Mas daqui a pouco você olha a obra feita e fala, mano... Mano, eu vou cagoetar um bagulho aqui sem maldade. Salve, Tiaguinho Celal. Eu acho que ele mora com nós. Ele mora com nós. Eu vou tomar... Abraçou o moleque, tá ligado? Tá fazendo... É capaz de eu tomar até uma multa por causa do que eu vou cagoetar agora. O moleque... Porra. O Spinar, o moleque não tá morando... Ele tá morando com nós faz sete meses. Sete meses e... Eu tô sabendo. A vida do moleque... Ele veio do sul. Veio do sul. A vida do moleque já virou de ponta cabeça. Tá gravando o clipe do Livinho. Hi Kai's. Tá ligado? Cante. Tá ligado? Ele veio na minha casa. Ele tava tremendo. Ele tava tremendo. Eu perguntei se você tava nervoso. Ele falou... Tô. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, irmão. Esse moleque é um gênio. Os primeiros a olhar pra esse gênio foram vocês. Eu só tenho a agradecer. Obrigado. Que isso, irmão. Porque quando vi... Ó, vou ser multado. Talvez eu seja multado. Não, não faz isso não. Então não faz isso não. Não, não. Eu faço mesmo porque eu tô com... Eu falo corbúrgula. A fita é o seguinte. Quando me apresentaram o trabalho, os caras falaram assim. Eu quero um orçamento de tanto valor. Que é um valor muito alto. Eu não vou falar o tamanho do valor. Não, não falo. Não falo o valor. Senão dá biose. É muito alto. Pra que fosse o mesmo produtor de tal artista. Depois, oferecendo pro Raikaz. Ah, se você não quiser esse, tem esse tal artista. Nós olhou. Sabe por que nós olhou? Sabe por que nós escolhemos esse moleque? Por causa do teaser que ele fez da Batalha da Aldeia. Do bagulho da live do Cante, mano. Do lançamento do álbum Inferno de Cante. Foi, mano. Esse trampo que ele fez. Ele fez um feedback do evento, assim. Nós olhou praquilo e falou assim. Tem que ser esse moleque. Não tem que ser o produtor de Beltrano. De fulano. Tem que ser esse moleque. Só que antes de nós, veio vocês. Obrigado, Batalha da Aldeia. Tamo junto, mano. Tamo junto, mano. Você é louco, mano. A gente abraçou esse moleque como se fosse nosso filho. É um gênio, mano. Ele é genial. E depois da King Kong, você pode apostar que o bagulho vai apocar. Vai abrir muitas portas pra ele, mano. Nossa, o bagulho vai começar a apocar, 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 apocar. De verdade, mesmo. De verdade.